Carlos Eugênio Dutra, diretor da marca Fiat, aqui na coletiva do Salão Internacional do Automóvel. É um prazer falar com você, Carlos. Prazer é meu, prazer é meu. Eu queria que você falasse da Toro e do Mobi, esse sucesso que está sendo no mercado brasileiro. Olha, é com bastante orgulho que eu falaria. A gente lançou o Toro e a Toro veio num segmento totalmente inusitado, ninguém esperava. A gente criou uma picape que ocupa o espaço entre as picapes pequenas e as grandes e ainda tem um jeitão de SUV. Isso foi um sucesso total. A Toro hoje é a segunda picape mais vendida do mercado, aliás a primeira é a Estrada. E a Toro e a Estrada juntas nos dão 40% do market share do mercado de picapes. Ou seja, a cada 10 picapes vendidas no Brasil, 4 são Fiat. Não podia ter mais orgulho de falar nisso. O Mobi veio em abril e o Mobi trouxe uma proposta de mobilidade urbana. Um carro realmente de dimensões muito pequenas, feito pra quem quer se movimentar no centro urbano. Um carro muito leve, bastante ágil e que carrega 4 pessoas com conforto suficiente. Tem um porta-mala que pra deslocamentos urbanos é bastante razoável. E agora a gente ainda dá um upgrade nele lançando uma versão com o motor Firefly, que deixa ele numa condição de ser ainda mais econômico e com desempenho realmente diferenciado. Carlos, hoje o Mobi existe um estilo diferente pra cada tipo de comprador, né? A conectividade tá também intrínseca hoje quando a gente fala isso. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Na verdade, conectividade hoje é quase um must pra quem compra carro. É claro que você tem ali um hall de pessoas que não fazem muita questão. Mas tá diminuindo a cada dia essa quantidade de pessoas que não buscam conectividade. Desde a coisa mais básica, que é você poder entrar e conectar o seu celular, o Bluetooth com rádio, e aí você poder atender o celular, atender chamadas, você poder trabalhar dirigindo, sem ter que tirar, desviar a atenção do trânsito. Essa é a coisa mais básica que precisa. Depois, junto com isso, vem com o streaming de som. Então, você quer ouvir o seu som, o som que você tem em apps no seu celular, ou você quer usar o seu navegador preferido, em vez de você usar o navegador que vem embarcado no carro. Você pode usar o Waze, o Google Maps, você pode usar aquilo que você tá acostumado a usar. Então, à medida que o tempo vai passando, essa conectividade, essa necessidade de conectividade vai aumentando. As pessoas vão exigindo mais. E a cada degrauzinho que uma pessoa ultrapassa, ela quer chegar no próximo degrau. É um negócio que não tem fim, tá? E eu acredito que em dois, três anos, nós vamos chegar num esquema de conectividade, se é que a gente pode chamar assim, de conectividade total. Ou seja, vai ser absolutamente indiferente você estar ou não estar no carro, você vai acessar tudo da forma mais natural possível. Já começa a acontecer em modelos muito top, em situações de tecnologia muito avançada, mas eu acho que isso galopa a aplicação disso em carros normais, em carros mainstream. Ela vai chegar galopante. Eu acho que em três anos a gente vai estar assim, numa condição ainda muito diferente do que tá hoje. Carlos, deixa a sua mensagem, então, da marca líder aqui do nosso mercado brasileiro. Olha, a marca Fiat, esse foi um ano praticamente de um início de reconstrução da marca Fiat pra nós. Então, dois modelos novos são um pouco da demonstração disso. Dois motores novos complementam. E a Fiat tá no Brasil pra ficar. A Fiat tá no Brasil pra continuar a marcha que ela começou há quase 40 anos. e continua com o objetivo de ser a marca líder do Brasil, mas principalmente a marca líder no coração dos brasileiros, que é o importante. Carlos Eugênio Dutra, diretor da marca Fiat aqui no Salão Internacional do Automóvel. A gente vai pra um rápido intervalo e voltamos já já com mais Radar Television aqui do Salão do Automóvel. Obrigado. Obrigado, foi um prazer.